Os resultados e desafios do programa Brasil Sem Miséria foram debatidos hoje em um seminário aqui em Brasília. Em quatro anos, quase um milhão e meio de famílias extremamente pobres passaram a receber o Bolsa Família. Há quatro anos, cerca de 22 milhões de brasileiros que mesmo recebendo o Bolsa Família continuavam na extrema pobreza. Essas pessoas tinham renda mensal equivalente hoje a R$ 77. Para mudar esse quadro, em 2011, o governo federal criou o Plano Brasil Sem Miséria, que considera que a pobreza não se resume à renda baixa, mas incluiu acesso à educação, saúde e alimentação adequada, moradia, água, energia e qualificação profissional. Nos quatro anos do Brasil Sem Miséria, quase um milhão e quatrocentas mil famílias extremamente pobres foram incluídas no Cadastro Único e passaram a receber o Bolsa Família. Além disso, entre 2013 e 2014, a renda dos mais pobres aumentou 6,2%. Um dos avanços do programa está na redução do trabalho infantil. Hoje, cerca de 80% da mão de obra de crianças e adolescentes está entre jovens acima de 14 anos. E eles trabalham sem deixar de ir à escola. A parceria com estados e municípios foi fundamental para alcançar esses resultados. A maior parte das ações sociais que a gente realiza no Brasil são em parceria com estados e municípios. Nós estamos com dados que acabaram de sair da PNAD, mostrando que hoje nós temos um outro Brasil. O Brasil já tem menos de 3% da sua população em situação de miséria. Portanto, conseguimos alcançar nossos objetivos, mesmo num período que é um período de crise internacional. Portanto, mostra que, ao trabalhar juntos, a gente consegue mudar essa realidade. O Maranhão é um dos estados que se destaca nas ações do Brasil Sem Miséria. Desde o lançamento do programa, mais de 2 milhões e 200 mil pessoas saíram da extrema pobreza. Nós temos que igualar, pelo menos, o Maranhão com o Brasil, porque os índices são bem diferentes do total que o Brasil faz para com o que o Maranhão representa hoje. Então, o Maranhão, inclusive, ajuda a diminuir, a elevar esse índice de pobreza do Brasil. E a nossa meta é que o Maranhão possa ser referência como um estado que consegue combater a pobreza efetivamente, atendendo necessidades básicas e também trabalhando na renda das famílias. Uma das ações do programa Brasil Sem Miséria é o Plano Brasil Carinhoso, voltado para crianças de 0 a 6 anos. O repórter Leonardo Meira acompanhou as ações do plano em uma creche de Osasco, em São Paulo. A gente chegou na creche Maria Alves Dora, em Osasco, numa das horas mais gostosas do dia. O menu dá preferência a alimentos frescos e ricos em nutrientes. Essa é uma das ações do programa Brasil Carinhoso, que também inclui recursos para adquirir equipamentos e utensílios de cozinha. Em 2013 e 2014, mais de 5.700 creches, em que cerca de 50% dos alunos matriculados eram do Bolsa Família, receberam 33 milhões de reais. A gente recebe a verba para alimentação escolar e, em cima disso, a gente monta o cardápio. Esse cardápio tem que dar um suporte, que nem de creche, 70% das necessidades dele. E a gente procura dar maior atenção aos nutrientes necessários para a saúde. Então, são vitamina A, vitamina C, ácido fólico, ferro. A gente acabou de acompanhar essa turminha lá na merenda. Eles têm uma alimentação reforçada, porque eles chegam aqui às 7 horas da manhã, né, diretora? Isso, eles chegam às 7 horas, fica um período integral até as 18 horas. Durante esse período, são quatro alimentações e tem fora as atividades que eles fazem em outros períodos. A gente até pode ver algumas dessas atividades aqui na parede, que eles estão aprendendo os números, as letras, enfim. E eles também estão com o desenho do Papai Noel, né, já que a gente está perto do Natal. E o José estava me contando o que você mais gosta de fazer aqui na creche, José. Brincar. Brincar de quê? De brinquedo. Brincar de brinquedo, de qualquer coisa? Ah, então tá. E a Maria Clara estava mostrando o Papai Noel aqui pra gente. E você estava me contando o que a professora ensina pra você aqui. As letras, os números. E o papai. E o papai. O foco do Brasil Carinhoso são as crianças beneficiárias do Bolsa Família. Só em Osasco, no ano passado, o valor repassado ao município chegou a 4 milhões e 700 mil reais. Entre 2011 e 2014, aumentou em 6% a cobertura de creches pra este público em todo o país. O programa também apoia a construção de novas unidades pra ampliar a oferta de vagas e melhorar o atendimento. Em Osasco, novas instalações vão acomodar quase 6 mil crianças que estavam na fila de espera. Quem tem um filho matriculado na educação infantil, comemora. Consegui vagar pra ele, porque ele tinha uns 6 meses, por aí. Aí eu acho legal a escola. O único local bom que eu gosto mesmo é a escola. Não gosto de deixar ele com vizinho nenhum. O Brasil Carinhoso também tem ações na área de saúde, como a distribuição de vitamina A e ferro e remédios pra asma. Até 2014, 9 milhões de crianças receberam suplementação com megadoses de vitamina A. Além disso, no ano passado, quase 7 mil creches com 330 mil crianças fortaleceram a alimentação dos pequenos com o uso de micronutrientes em pó nas refeições.